Pessoal, a gente está vivendo um momento histórico na América Latina. E eu estou em Buenos Aires. Domingo, vamos ter eleições. O Alberto Fernandes, que está aqui, as pesquisas estão dando mais de 20 pontos. Alberto Fernandes e Cristina Kitschner. Essa é uma vitória muito importante. Eu estou aqui, uma delegação do PT, eu, Aluísio Mercadante, Mônica Valente, Humberto Costa. Estamos em um encontro com observadores internacionais, mas todo mundo só fala de uma coisa, do Chile. Da beleza dessas mobilizações. Pessoal, a maior manifestação depois da redemocratização. Um milhão de pessoas. Santiago do Chile tem cinco milhões. Um milhão de pessoas. Olha, eu era presidente da UNI, nos anos 90, em 1992. E a gente enfrentou aquela ofensiva neoliberal naquele momento. E todos os governos caíram. Porque o neoliberalismo traz impopularidade. Porque aumenta a pobreza, aumenta a desigualdade social. Aqui na Argentina, a pobreza hoje, mais de 35% da população. E naquele período, caíram todos. Caiu Fernando Henrique, caiu Menem de la Rua na Argentina, Carlos André Pérez na Venezuela, Salinas Gortari no México. E tivemos um ciclo de governos progressistas. Essa ofensiva neoliberal de agora é mais radical. É tudo ao mesmo tempo agora. Esse Paulo Guedes, vocês sabem, aí no Brasil, ele é discípulo, estudou na escola de Chicago, teve no Chile do Pinochet, e o projeto deles é de destruição nacional, de privatizar tudo, de retirar tudo que é direitos. Agora estão querendo acabar com a vinculação no orçamento do governo federal, estadual e municipal, da educação e da saúde. É crise, pessoal, que esse pessoal está contratando. Então, eu estou convencido que a reação dessa vez vai ser mais forte e mais rápida. A derrota do Macri, do neoliberalismo na Argentina, foram só cinco anos. Está aí o Equador, está aí o Chile. E no Brasil, eu não tenho dúvidas que o processo vai ser o mesmo. Por quê, pessoal? Não tem jeito. A economia brasileira está parada. Ninguém aguenta essa política do Paulo Guedes e do Bolsonaro. E a gente sabe que no próximo domingo, além da eleição aqui na Argentina, é o aniversário do maior brasileiro vivo, Luiz Inácio Lula da Silva. E nós vamos fazer atos em todo o país, falando do Lula, porque nada será tão importante quanto a libertação do presidente Lula ainda esse ano, para viajar esse país falando de emprego, mobilizando o povo. Olha, eu estou muito confiante que a América Latina vai virar o jogo. Vamos derrotar o neoliberalismo e voltar a fazer política para o povo.